A gente vai falar sobre a greve dos professores no Maranhão, né? Tá acontecendo, teve uma manifestação em Timon também, e o governador Carlos Brandão se manifestou na sua conta no Twitter, na conta dele do Twitter, falando sobre esse caso. A gente tem imagens aí do print do Twitter do governador Carlos Brandão. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, se manifestou na segunda-feira sobre a greve dos professores que continua mesmo após algumas rodadas de negociações. Ele afirmou que um parecer do Ministério Público reconhece o esforço do governo na proposta oferecida aos professores, ressaltando que a proposta do secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, que é vice-governador também, está no limite do orçamento do governo. No último sábado, os professores decidiram em votação que a categoria continuaria em greve e eles reivindicam aí o reajuste salarial de 14,95%, enquanto o governo oferece 11% e as conversas entre o sindicato e o governo estão suspensas no início dessa semana, foram suspensas, mas há uma previsão aí de que sejam retomadas na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã. Tá aí o Twitter do Carlos Brandão, né? O Ministério Público emitiu para ser técnico, ele se mantém conversando aí com os professores. O Ministério Público emitiu para ser técnico,